Olá! Vamos acabar com os erros bobos que cometemos na hora de decorar. Mais uma dor de cabeça que temos quando vamos decorar é que a gente não quer deixar o espaço menor do que ele realmente é. Para isso, evite objetos desnecessários no local. Por exemplo, no seu quarto você quer uma cama grande e um criado mútuo. Isso é correto? Não, não é. Desista! As camas grandes são apenas para quartos muito grandes. Então, coloque uma cama média e tire o criado mútuo. Prefira aqueles encostos de cabeceira com nichos que você pode guardar suas coisas porque o criado mútuo é um objeto a mais realmente desnecessário no local. Seguindo essas regras simples de não colocar objetos em exagero no local, você vai ver que o seu quarto fica muito mais limpo e muito mais bonito. O quê? Obrigado! Obrigado! Comenta! 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 Tchau.